A Lei 8.080 também vai trazer conceitos importantes que são super cobrados nas provas, como por exemplo, conceitos de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e também de saúde do trabalhador. Então nós temos aí dentro da legislação o conceito da vigilância sanitária que é um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Então a vigilância sanitária vai abranger o controle de bens de consumo que direto ou indiretamente se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos da produção ao consumo. E também vai abranger o controle da prestação de serviços que se relacionam direto ou indiretamente com a saúde. Então qual é o objetivo principal da vigilância sanitária? O que diferencia ela, por exemplo, de uma vigilância epidemiológica? A vigilância sanitária vai vigiar os riscos à saúde que estão relacionados aos produtos e aos insumos. Isso é o que diferencia ela da vigilância epidemiológica, que vai estar mais preocupada com os agravos à saúde. Então aqui nós temos a preocupação com os produtos e insumos, com a qualidade desses produtos, com a regulamentação deles, para que realmente não haja interferência na saúde da população. E o que é a vigilância epidemiológica? De acordo com a lei orgânica, entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde, individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Então qual é a diferença da vigilância epidemiológica para a sanitária? Nós vamos ter aqui na epidemiológica que ela vigia os riscos relacionados às doenças e aos agravos à saúde. E a vigilância sanitária vai vigiar os riscos relacionados aos produtos e aos insumos, tá bom? Então essas são as duas grandes diferenças entre os dois tipos de vigilância. E a lei orgânica também vai falar para nós o conceito de saúde do trabalhador, que nada mais é que um conjunto de atividades que vai se destinar, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como também visa a recuperação e a reabilitação de saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Então a saúde do trabalhador é o que eu já falei anteriormente, né? Vai se preocupar com o ambiente do trabalho, com as doenças que são mais prevalentes em relação ao risco ocupacional das pessoas. Então a lei orgânica já trouxe esses conceitos que são extremamente importantes para que a gente entenda o SUS como um todo. Música 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 Música